Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha para o vídeo de número 2, ou seja, a segunda parte do vídeo que trata da unidade 8, que é municiamento na Marinha do Brasil. Nesse vídeo a gente vai falar sobre modalidades de municiamento. Vamos lá, a primeira definição é a classificação do rancho em função da UEM e pessoal envolvido. Na Marinha são previstas cinco modalidades de municiamento. A saber, da UEM de terra a navio em regime de porto, de navio em regime de viagem no território nacional, de navio em comissão no exterior, efetuando em moeda nacional, de navio em comissão no exterior, efetuado em moeda estrangeira e idenizável. Classificação das UEMs da Marinha quanto ao rancho. Bom, quanto ao tipo, na Marinha são classificadas em quatro tipos específicos. Aí a gente tem UEM com o rancho próprio, que é aquela UEM que prepara o rancho para a sua tripulação. Tem a UEM apoiada, que é aquela UEM que apoia, com correção, UEM apoiadora. Aí aqui eu usei o exemplo aqui da Costa Verde, né? A UEM apoiadora, por exemplo, é o Colégio Naval, aquela que apoia outra UEM, que é no caso a Dela Reis, que é enquadrada como UEM apoiada. Por que a UEM apoiada? Porque ela não tem rancho próprio. Ela depende do Colégio Naval para poder ter seu rancho. A Dela Reis, que é a delegacia da Capitania dos Portos de Angas dos Reis, ela é uma UEM que não é, é uma delegacia que não é desarranchada. Por quê? Porque ela pega o picado do Colégio Naval. Então, o Colégio Naval é uma UEM apoiadora e a delegacia da Capitania dos Portos de Angas dos Reis é a UEM apoiada. No caso, refere-se à UEM que sua tripulação total ou parcial é municiada em outra UEM. E UEM sem rancho. A UEM sem rancho é a agência de Paraty e a agência da Curuçá. Essa não tem, não possui gestoria de municiamento nem são apoiadas por outras UEMs. Agora, auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Vamos lá. É o direito pecuniário devido ao militar, servidor civil militar na execução de TTC, destinado ao custeio dos gastos com alimentação, nas hipóteses em que não receber alimentação em forma de refeição. Por exemplo, o pessoal que serve em Capitania, eu for sair para o mar e tudo mais, ou for fazer uma missão em viatura, recebe uma etapinha ou um catanhozinho. Ou, nesse caso, um auxílio alimentação. O pagamento de auxílio alimentação para o militar da ativa ocorrerá em consonância ao Decreto 4.307.2002 e suas alterações e nas normas de subpagamento pessoal, que é a SGM 302. Para o pagamento de auxílio alimentação para servidor civil, deverão ser observadas as seguintes observações. Orientações, no caso. O auxílio alimentação destina-se a subsidiar as despesas com refeição, sendo que fará jus ao auxílio na proporção dos dias trabalhados. Ou seja, quantidade de dias trabalhados. Não é um valor fixo, não. É relativo à quantidade de dias trabalhados. Salvo na hipótese de afastamento do serviço com percepção de diárias. Ou, se receber diária, não recebe isso daí. O auxílio alimentação estará garantindo, em forma de pecúnia, para os servidores em gozo de férias, licenças, para tratamento de saúde e demais afastamentos considerados como efetivo serviço, salvo se, neste afastamento, houver percepção de diárias. O auxílio alimentação será concedido a todos os servidores ativos, independente da jornada de trabalho, desde que, efetivamente, em exercício de atividades do cargo. O auxílio alimentação, a ser concedido ao servidor em exercício em OM sem rancho e sem apoio, cuja jornada de trabalho seja inferior a 30 horas semanais, corresponderá a 50% dos valores unitários fixados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Na hipótese de acumulação de cargos, cuja soma das jornadas de trabalho seja superior a 30 horas semanais, o servidor perceberá o auxílio pelo seu valor integral e a ser pago pelo órgão ou pela entidade da sua opção. É vedada a concessão suplementar do auxílio alimentação nos casos em que a jornada de trabalho do servidor seja superior a 40 horas semanais. É vedada a concessão suplementar. Em Foxtrot, o servidor em exercício, nas OMs classificadas como OM com rancho próprio organizado e OM apoiada, fará juiz à alimentação em forma de refeição, devendo ser municiado somente nos dias de efetivo serviço. O servidor em exercício, nas OMs classificadas como OM, sem rancho e sem apoio, fará juiz ao auxílio alimentação em forma de pecúnia com caráter indenizatório somente nos dias de efetivo serviço. O auxílio alimentação não será... Aí tem quatro situações. O auxílio alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão. Esse auxílio alimentação não será configurado como rendimento tributável, nem sofrerá incidência de contribuições para o plano de seguridade social do servidor público. Também não será caracterizado como salário, utilidade ou prestação salarial in natura. E também não será acumulável com outros de espécies semelhantes, tais como cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. Os valores unitários de auxílio alimentação serão fixados pelo Ministério de Planejamento e divulgados pela DFM. Ministério de Planejamento e DFM. Para a implantação do auxílio alimentação no SIAF, que aí é sistema de pagamento, deverão ser observados os procedimentos previstos na SGM 302. Para o servidor cedido, o auxílio alimentação será custeado com recursos do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício. É ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem. O pagamento do auxílio aos militares da reserva quanto da execução do TTC deverá ocorrer observando as seguintes orientações. Nos dias que cumprir o expediente, no mínimo de 8 horas. Se ele trabalha 8 horas, recebe o auxílio. Nos dias que cumpre o expediente de, no mínimo, 8 horas de trabalho, não possam ser arranchados na UEM onde realizam suas tarefas ou nas proximidades ou quando, por imposição do horário de trabalho e distância de suas residências, sejam obrigados a fazer refeições fora delas, tendo, para tanto, despesas extraordinárias. O auxílio alimentação será no valor de 5 vezes o valor da etapa comum fixada para a localidade nos dias que cumpriram o expediente superior a 8 horas e inferior a 20. Então, é superior ao 8 e inferior a 24 horas de trabalho. Ou, 10 vezes o valor da etapa comum fixada para a localidade nos dias que cumpriram o expediente de 24 horas de trabalho. O auxílio alimentação concedido conforme a linha Achale, que é esse aqui, isolado ou alternadamente, não poderá exercer, exceder, né, os 10 dias por mês. É aquela tal da N10, né, N10. Não pode exceder 10 dias por mês por militar. Nos demais dias do mês que o militar cumprir jornada superior a 8 horas, farão juiz a uma etapa de alimentação fixada para a localidade. Nos dias em que os militares se utilizarem do rancho de qualquer OM, mesmo que seja apenas o café da manhã ou o almoço, não farão juiz ao auxílio alimentação. Nestes dias deverão ser municiados na OM onde rancharem. Não farão juiz ao auxílio alimentação quando tiverem alimentação garantida por qualquer órgão da União, bem como nos dias que não cumprir expedientes mínimos de 8 horas ou quando receberem diárias. Diárias não vence auxílio alimentação. Nos dias de jornada superior a 8 horas de trabalho, estando desmuniciados, mesmo que não tenham tido despesa extraordinária, farão juiz a uma etapa de alimentação por dia. E por último, eventualmente, os militares que diariamente atuarem em horários diversos elaborarão uma declaração mensal informando em quantos dias enquadram-se em cada uma das situações pertinentes ao recebimento do auxílio alimentação. Próximo item, etapa comum de alimentação. Etapa comum de alimentação é a importância em dinheiro. Em dinheiro destinada ao custeio da alimentação diária do militar em todo o território nacional. Agora, fixação do valor da etapa. A fixação do valor da etapa compete ao Ministério da Defesa. E o valor da etapa é a ele que compete. E também compete estabelecer as normas a serem observadas pelas forças singulares para a elaboração e remessa das informações que servirão de subsídio para a fixação do valor da etapa comum de alimentação. Agora, complementos financeiros. Os complementos financeiros são expressos em dinheiro. Eles são destinados a complementar a etapa comum de alimentação em determinadas situações. Para efeito de saque e escrituração dos complementos financeiros elencados neste artigo, as OEMs deverão basear-se em documentos que autorizem e ou justifiquem o saque de cada complemento. Para atendimento às peculiaridades de municiamento, foram instituídos os seguintes complementos financeiros. Aí tem os sete. Seriam eles o escolar, o hospitalar, o para-tripulante de aeronave militar, para o navio em regime de viagem, para o pessoal fazendo parte de força militar em regime de prontidão, deslocamento para fora de sua área, a serviço ou em exercício, para tripulante de lanche e o extraordinário. O pagamento do complemento financeiro não é aplicável a auxílio alimentação. Complemento escolar. A importância em dinheiro destinada a reforçar o custeio dos rancos de OEMs de ensino e instrução. Para o saque de complemento escolar, deverão ser observadas as seguintes observações, que são somente três. A primeira diz que o complemento escolar será sacado para os alunos e para os militares e servidores que exercem a função específica de ensino, docência ou instrução. O segundo diz que o saque do complemento escolar será feito apenas nos dias de ensino ou instrução. Nos demais dias poderá ser sacado pelos alunos, professores e instrutores que efetivamente permaneceram à bota. Então, se não haveria aula nesse dia, mas teve uma aula de reforço, o professor que veio, o instrutor que veio, mas os alunos, essa é a etapa. O restante não recebe. Então, é efetivamente corpo presente. E essa etapa, gente, é etapa de rancho mesmo e ele está falando sacar. Quando ele fala que a OEM saca, não é que a OEM tira o dinheiro, é que a OEM vai receber essa etapa. Mas também existe a possibilidade do militar ou servidor receber essa etapa. E a gente vai ver mais na frente quais são as circunstâncias. E, por último, a terceira opção, as OEMs não específicas de ensino ou instruções que receberem a visita de alunos provenientes à OEM de ensino ou instruções para atividades relacionadas aos respectivos cursos ou estados, ficam autorizadas a sacar o complemento escolar nos dias de atividade para o pessoal efetivamente envolvido e legalmente designado por intermédio do documento A. Neste caso específico, a OEM de instrução ou ensino não poderá municiar os alunos nem sacar o complemento escolar correspondente. Claro, né? Complemento hospitalar. É a importância em dinheiro destinada a reforçar o custeio do rancho dos baixados, hospitais, sanatórios, militares, hospitais de campanha, quando ativados e OEM que disponha de enfermaria com leito para baixados. É com leito para baixados, tá? Complemento tripulante e aeronave militar. É a importância em dinheiro destinado ao custeio de um lanche de bordo para os militares em missão a bordo da aeronave militar, com duração superior a três horas. Também acontece com as lanchas também, tá? Lanchas e também a aeronave. Complemento de navio em regime de viagem. É a importância em dinheiro destinado a reforçar o custeio do rancho dos navios e embarcações em regime de viagem. Para efeito do saque deste complemento, considera-se regime de viagem a movimentação do navio ou embarcação com parte de saída. Aí parte de saída é um documento que diz respeito efetivamente à formalização de que o navio suspendeu. A parte de saída é quando suspende e a parte de entrada é quando ele regressa, quando ele está entrando no porto. Isso é muito utilizado no meio mercante, tá? É parte de saída que implique o afastamento do seu porto base por tempo superior a seis horas. Tempo superior a seis horas. Complemento de pessoal fazendo parte de força militar ou regime de prontidão ou deslocamento para fora de sua área a serviço ou exercício. Isso aí é a importância em dinheiro destinado a reforçar o custeio do rancho da tropa quando regime de prontidão em deslocamento ou exercício para fora da área da ONU. Para efeito de saque deste complemento, deverá ser considerado apenas o pessoal da tripulação efetivamente participando da prontidão ou do exercício que tem que permanecer a bordo por imposição do regime especial ou fãn extraordinário. Complemento extraordinário. É a importância em dinheiro destinado a reforçar o custeio do rancho das OEMs que, comprovadamente, apresentarem necessidades extraordinárias no municiamento para saque do complemento extraordinário, deverão ser observadas as seguintes orientações. Primeira, o complemento extraordinário deverá ser autorizado pelo diretor de finanças da Marinha. No período que se fizer necessário, sendo-se os valores divulgados por meio de circulada da EFM. Segunda, na concessão do complemento extraordinário serão consideradas as informações contidas nas prestações de contas do municiamento, bem como o comportamento das sobras licitais. É aquilo que sobrou, que não foi gasto, né? E terceiro, o complemento extraordinário será concedido nas seguintes situações. Mergulhador em regime de mergulho saturado, pessoal de apoio ao mergulho saturado e atleta de equipe da Marinha sediada no CEFAM. Quatro, é isso aqui, em, ah, não era só três, não, quatro, né? Atleta do CEFAM era o terceiro. O quarto, interno para presos em geral, visando reforçar a alimentação do militar recolhido a presídio da Marinha ou em outro local da OEM destinada ao mesmo fim, como Camarote. Cinco, pessoal servindo em posto oceanográfico, como Trindade ou Poit. Seis, mensal para OEM com oficiais generais, de acordo com a circulada FM. Sete, para o movimento de navio para a terra, visando reforçar o custeio de rancho dos navios em fãnias de embarca e desembarca de tropa, devendo ser sacado pelo navio somente para o pessoal componente da tropa envolvido diretamente da fãnia. Oito, para o navio de salvamento, o navio de serviço e navio de socorro também dos marinos, né? Quando em regime de porto, com utilização limite de um terço. Se o navio ficou com terço de tripulação, se está com esse terço a bordo, recebe essa tapinha. Nono, mensal para a representação do Gabinete dos Comandantes da Marinha. Dez, para a desjejum dos hospitais ambulatórios navais, visando reforçar a alimentação dos militares e dos dependentes que realizaram exames laboratoriais. Aí, quando você vai tirar sangue lá, você tem um biscoitinho, né? É isso aí. E procedimentos cirúrgicos. O controle deverá ser feito em planilha própria relacionada às quantidades e os dias em que ocorreu o saque deste complemento. Onze, para Escola Naval e Colégio Naval, visando reforçar o custeio dos ranchos dessa OM. Doze, complemento da área, de área, né? Para OMs localizadas nas áreas do quarto, sexto, nono, primeiro, segundo, terceiro, quinto, sétimo e oitavo. Visando reforçar o custeio dos ranchos das OMs. O navio em regime de viagem deve sacar o complemento equivalente ao vigente no porto em que esteja atracado e no translado no vigente do último porto em que esteja atracado. E, dezoito, outras situações previamente autorizadas pelo diretor de finanças da Marinha. Fixação do valor dos complementos. Bom, os valores dos complementos serão fixados e divulgados por meio de circulada DFM. Periodicamente, por subdelegação de competência do secretário-geral da Marinha e diretor de coordenação do orçamento da Marinha. Acúmulo de complementos. O saque dos complementos autorizados para cada servidor militar municiado poderá ser cumulativo, desde que seja observada a regra de cada complemento. Agora, sobre ração operacional, para finalizar. Ração operacional é o componente alimentar capaz de manter um homem alimentado durante um determinado período de tempo em situações de campanha, sobrevivência e náufrago. O órgão de compra providenciará a obtenção das rações operacionais de acordo com as especificações dos itens solicitados mediante o recebimento do pedido de obtenção emitido pelo Centro de Controle de Inventário da Marinha, o CECIM. As rações operacionais são adquiridas pela OM no CECIM e terão seus preços limitados pelo valor da etapa comum de alimentação vigente à época da aquisição. Quando se tratar de OM apoiada por rancho, caberá à OM apoiadora a comprovação do recebimento da ração operacional. Por quê, gente? Aqui é o seguinte. Essa OM é apoiada, então ela não tem uma gestão de municiamento. Então, a OM é apoiadora que vai adquirir e fazer tudo e essa OM apoiadora só vai lá buscar. Só vai lá buscar. Molezinha assim, né? Então, enquanto... Mas isso aqui, isso aqui acontece quando a OM é pequena demais, que não tem condições de manter a sua própria gestão de municiamento, tá? É OM pequena. Apoiada são geralmente agências. Agências e delegacias. Então, vamos lá. Enquanto as rações operacionais não forem consumidas, permanecerão em estoque com gêneros comuns, devendo serem incluídas no balanço do paião. É vedada a percepção de auxílio alimentação quando houver o atendimento da ração operacional. Aí o pensamento é o seguinte, pô. Ração operacional é um custo elevado para a marinha. É específico, né? Então, tem sentido. Ele dá ração operacional e ainda outro tipo de auxílio alimentação. Ele já está gastando a etapa todinha aqui, ó. Nesse carão aqui. Então... É vedada a percepção de auxílio alimentação quando houver atendimento de ração operacional. E aí, termina o seu módulo com o recado final, ele esperando que você tenha entendido os conceitos. Essa é a penúltima, é a penúltima unidade, né? Porque a gente perdeu a parte de licitação em virtude das recentes modificações aí nas leis de licitações. Mas, tem ainda mais um ou dois vídeos referentes à unidade 9, que vai tratar de noções de gestoria de pagamento. A gente falou de municiamento agora, no próximo a gente vai falar de pagamento. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado. Nem tanto assim, só nesse contexto. Acho que são mais umas meia dúzia de páginas aí, tá? Então, até o próximo vídeo, fica atento e... Tamo junto!